La lerê, li lerê, li lerê, li lerê Aquela imagina ao pensar no pensamento Foi no selinho mas não paro de pensar Ah se eu pudesse dar um jeito de voltar no tempo Você na cena não iria escapar Eu e você tem muita coisa pra rolar Sou de pensar, meu coração fica descontrolado Vem me ver pra me amar, tô sonhando Nossa hora vai chegar Tô aqui, assim você esperando Esse beijo ficou no ar Vem me ver pra me amar, só vai chegar Tô aqui, tô aqui Esse beijo ficou no ar Vem pra matar o meu desejo Me lambuza com teu bicho No calor dessa paixão me queimar Ai meu Deus, como eu queria Pelo astinto aquele dia Tô maluco pra te reencontrar Vem, vem, vem Vem, vem, vem No calor dessa paixão me queimar Agora chegou, agora chegou Vamos na mão, vamos na mão, vamos na mão Aquela imagem não me sabe o pensamento Foi um selinho Mas eu pudesse dar um jeito de voltar no tempo Você na seta não iria escapar Eu e você tem muita coisa pra rolar Só que pensar meu coração fica descontrolado Vem me ver pra me amar, tô sonhando Nossa hora vai chegar Tô aqui, assim você esperando Esse beijo ficou no ar Vem me ver pra me amar, tô sonhando Tô aqui, assim você esperando Esse beijo ficou no ar Vem pra matar o meu desejo Me lambuza com teu beijo No calor dessa paixão me queimar Ai meu Deus, como eu queria Pelo astinto aquele dia Tô maluco pra te reencontrar Vem, vem, vem Vem, vem Tô beijo no calor dessa paixão me queimar Ai meu Deus, que eu tô maluco pra te reencontrar Vem pra matar o meu desejo Me lambuza com seu beijo no calor Essa paixão me queimar Ai meu Deus, ai meu Deus, que eu recebo aquele dia Tô maluco pra te reencontrar Vem, 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 vem Tô beijo no calor dessa paixão me queimar Ai meu Deus, como eu quero Tô beijo no calor dessa paixão me queimar Toma na mão, toma na mão, toma na mão Merece, merece Mais uma vez Que delícia Celinho